Na verdade, este é o fim de uma trilogia encabeçada pela Delegacia de Cargas da Operação Piratas do Campo, que começou em janeiro do ano passado e agora teve o desfecho final. No total, 18 pessoas foram presas, inclusive integrantes da mesma família, mãe, pai, filho e tia, todo mundo envolvido nesse grande esquema que deu um prejuízo para as vítimas de cerca de 120 milhões de reais. Quem vai explicar mais a respeito do desdobramento desta operação, que se encerrou hoje, é o delegado titulado da Delegacia de Cargas, o doutor Alexandre Bruno. Delegado, boa noite. Agora o cerco fechou completamente. Cabe ao judiciário tomar as providências legais. Boa noite, boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Nós estamos hoje, nós fechamos essa investigação, denominada Piratas do Campo. Essa investigação começou, como você bem pontuou, ano passado, em janeiro, quando nós tivemos um elevado e significativo índice de roubo de cargas de defensivo, tanto em propriedades rurais quanto em rodovias. Nós conseguimos pontuar quem seriam esses roubadores. Na primeira fase, nós prendemos essas pessoas, conseguimos desvelar quem seriam os autores mediatos, quem organizava ou estruturava esses roubos. Conseguimos, numa segunda fase, em abril, prender integrantes de uma mesma família, que já agia em todo o país, contratando esses roubos de defensivos, traziam esses defensivos para Goiás, adulteravam esses defensivos, embalavam em embalagens que eles confeccionavam em gráficas, gráficas profissionais, imitavam de forma muito similar os produtos originais da Bayer, da Singenta, e vendiam esses produtos para produtores rurais, que utilizavam esses produtos em suas agriculturas, compravam de boa fé, pagavam o preço de mercado, e no final viam que o resultado era negativo, perdiam essas lavouras. Delegado, para o pessoal em casa ter uma ideia, 20 litros de um defensivo se transformava em 200 litros, né? Exatamente. Esse defensivo, o valor aproximado de um litro desse defensivo é em torno de mil reais. Eles transformavam esses 20 litros em 200 litros e pulverizavam isso dentro do mercado, tanto no mercado goiano quanto no mercado de outros estados, como o Pará, no Tocantins, na Bahia, no Mato Grosso, dando um prejuízo enorme para essas vítimas. Vamos explicar direitinho como é que funcionava essa organização, que era bem organizada, porque tinha os cabeças, que eram da mesma família, que distribuíam as funções. Isso, a família dessa organização criminosa, pai, esposa, filhos, enteado, eles já tinham um certo tempo de mercado delitivo, eles tinham toda uma estrutura de empresas que maquiavam esses produtos e lançavam esses produtos dentro de empresas lícitas. Daí a dificuldade de se desvelar de forma detida e antecipada essa atuação desse pessoal. Mas a polícia contou com inteligência, com ações mais pontuais e acabou demonstrando que a ação desse pessoal já acontece no país há mais de 10 anos. Fred, para o pessoal de casa entender o quanto que essas pessoas são perigosas, porque membros da investigação, que durou em um ano e meio, foram ameaçados de morte. Sim, nós tivemos, esse pessoal já foi investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais, na oportunidade ameaçaram de morte um promotor de justiça e no caso aqui no estado de Goiás houve um princípio também de ameaça, mas a polícia civil firmemente agiu e neutralizou a ação desse grupo e todas as providências foram efetivadas com a entrega para a sociedade desse resultado final que culminou com a prisão de nove pessoas de ontem para hoje e no total 16 pessoas presas. Delegado, os indícios são tão claros de que eles tinham realmente essa organização bem organizada, na verdade, de que bens foram sequestrados desses autores justamente porque eles ganharam dinheiro comprando esses bens também, então bens foram sequestrados pela justiça, né? Sim, a polícia civil pleiteou aí por medidas cautelares nesse sentido, dentro da perspectiva do crime de lavagem de dinheiro, esses bens serão todos eles solicitados o leilão antecipado e servirão os valores aí com toda certeza para minorar o prejuízo que as vítimas tiveram. Doutor Alexandre, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, Fred. E só para o pessoal de casa entender, quando a gente fala que um bem foi sequestrado, é como se fosse um prédio como esse, não tem como você apreender o prédio. Então a justiça faz o sequestro desse bem e como o delegado disse, pode colocar esse bem aí a leilão para que as vítimas sejam ressarcidas desse prejuízo. Fred. Douglas, obrigado, agradeço também o doutor Alexandre, o Douglas está virando especialista também em tudo, vocês viram lá, sabem tudo. Agora, só para me tirar uma dúvida, Douglas, você falou uma palavra que eu fiquei encucado, trilogia, trilogia, o que é isso, irmão? É o seguinte, porque a operação Piratas do Campo, ela foi feita em três etapas, então eu conversando com o delegado aqui, é como se fosse uma trilogia de um cinema, quando o filme tem três partes, divide em três partes, então a trilogia desta operação Piratas do Campo, uma menção a quando tem aqui aqueles filmes de trilogia, que são três filmes seguidos um atrás do outro.